O trabalho da Polícia Civil tem início com a parte burocrática. Geralmente, o pontapé inicial para uma investigação são as denúncias feitas pela comunidade e as ocorrências registradas. Com o aumento no número de furtos e roubos na cidade, também há uma crescente em outra modalidade criminosa, que é a receptação. O crime está previsto no artigo 180 do Código Penal Brasileiro e incorre nesta modalidade criminosa quem adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar em proveito próprio ou alheio coisa que sabe ser produto de crime. Ou ainda influir para que terceiro adquira, receba ou oculte de boa-fé. Todos estes policiais pertencem à 89ª Delegacia de Polícia Civil e também da 86ª e 87ª, com o apoio da Polícia Militar, que deram início à operação proposta pelo delegado Otaviano Augusto. O principal objetivo foi recuperar objetos furtados e roubados que estavam em posse de seus receptadores. Para isto, um levantamento do serviço de inteligência composto por agentes e investigadores foi feito. O trabalho teve início dias antes. A solicitação foi feita ao Judiciário, que expediu os mandados de buscas residenciais. Logo nas primeiras horas da madrugada desta quarta-feira, os policiais foram divididos em equipes. A chegada aos locais precisou ser feita de forma simultânea para evitar a comunicação de informantes dos criminosos. Já nos locais, o elemento surpresa é aliado da polícia. Os alvos não têm tempo de fugir ou esconder os objetos. Como a Polícia Civil também tem a informação de que estes locais funcionam como ponto de venda de drogas, uma busca minuciosa é feita, contando com o apoio, inclusive, da Polícia Militar, que, através da Força Tática Cães do 4º Batalhão de Polícia Militar, faz uma varredura em locais e também em veículos. No decorrer da operação, também foram apreendidas porções de drogas e todo o material foi levado para a 12ª Central de Atendimento da Polícia Civil. Foram utilizadas pelo menos três caminhonetes. Os produtos foram individualizados e o trabalho da Polícia Civil não termina por aqui. É preciso contactar as vítimas que registraram o boletim de ocorrência, comprovar a procedência e ainda fazer a restituição dos produtos, cumprir as prisões em flagrante dos suspeitos e ainda encaminhar ao Judiciário os novos fatos, como dados de valores em dinheiro apreendido, quantidade de droga e detalhes para a sustentação das prisões. Os trabalhos ainda devem relacionar a ligação entre os criminosos, alvo da operação. Após uma operação como esta, a sociedade também percebe o resultado, com a diminuição da criminalidade. Os levantamentos para a identificação de novos alvos já estão em andamento e as denúncias podem ser feitas até mesmo de forma anônima para o Disque Denúncia da Polícia Civil, o 197.